E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais um vídeo da nossa sériezinha Fim do Mundo aqui dentro do game Dessa vez estou aqui em alto mar com belas garotas portando aqui uma lancha de ricaço maluco Olha só, essas garotas sensacionais O tempo está estranho, não sei porque, do nada começou a... Eu vou ter que pular aqui, não passa, eu falei que ele é tão grande que não passa ali Temos aqui algumas meninas, e aí garota O que elas estão fazendo ali, rapaz Enfim galera, bom, está tudo tranquilo aqui, eu acho que vou até dar uns mergulhos Vou pular aqui, começo a gravar, os caras ficam mandando mensagem Mano, mas o mar está estranho, você está ficando meio agitado Era para ter tirado a camisa, mas sabe como é, não é tão simples assim Mano, seguinte, o mar está meio estranho Eu vou acabar indo embora aqui, antes disso eu vou mostrar para vocês essa lancha Linda, olha só Galera, como eu disse, começou a chover Caramba, que estranho Nada, o tempo ficou ruim Olha a chuva que está Nossa, velho As ondas estão ficando grandes Enfim galera, vamos Vou sair daqui antes que dê alguma merda Caraca, olha Empestade do nada O que que é aquilo? Eita É um tornado galera Caraca, um tornado se formou Mano Caraca O que aconteceu? Vamos pegar a lancha Pega, pega, pega Vamos embora, vamos embora Caraca Como é que pilota isso? Lascou Sobe, sobe, sobe Vai, vai Franklin Vai Franklin Sobe, 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 sobe Vai, vai, vai Acelera Nossa Caraca Moleque Olha o tamanho do tornado Por onde vai? Tô perdido Nossa, tá me sugando Tá me puxando Tá me puxando Tá me puxando Nossa Sai, sai, sai Sai Meu amigo Nossa Velho Caraca Galera Tá me puxando Velho O tornado tá me puxando Meu Deus Eu não consigo sair Ele me joga e me puxa Caraca Cadê as garotas Velho Caraca Vamos sair daqui Vamos sair daqui Nossa Velho Bom galera Eu não sei o que aconteceu Mas Cara O furacão Me jogou duas vezes Pro alto Velho E olha o tamanho Das ondas Que tá Velho Vou tentar voltar Pra cidade Eu acho Que o Que o barco É mais rápido Que o furacão Nossa Velho Tá muito Muito alta Muito alta A água Cara A água Tá alta Demais Ai Cara A gente tá deixando Ele pra trás Olha Nossa Caraca Moleque Cadê a O meu medo É se Tiver outro Furacão Cara Aí conseguimos Despistar Ele Vambora Vambora Mano Cadê a praia Que eu não acho Cadê a praia Que eu não acho Velho Caraca Cadê a praia Galera Meu amigo Cara Cadê a praia Já era pra ter Chegado Cara Eu não sei Como é Que essa lancha Saiu Dali Velho Mano Eu tô vendo A cidade Ali na frente Mas Que coisa Estranha Velho Alguma coisa Aconteceu Caraca As ondas Estão muito Grandes Cara Isso aqui Que aquilo Uma caixa D'água Mano A cidade Tá Olha isso A cidade Tá submersa Cara É um tsunami Olha onde Que isso Cara A torre Que que aconteceu Velho Que que aconteceu Mano Além de vir Um furacão Galera Veio um tsunami Olha a cidade Tá alagada Cara Eu preciso sair daqui Velho Mano O barco Vai Nossa Tem uns carros Passando ali O barco Vai enroscar Em algum lugar Aqui Tem que tomar Cuidado Nossa Que isso Nossa Não tô conseguindo Controlar Nossa Ferrou 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 Nossa Não Não Acredito Velho Não Acredito Velho O barco Ficou roscado Na ponte Que Eu fico Roscado Na ponte Cara O furacão Vai vir pegar Nós Certeza 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 Vou ser Desse Barco Ai Sai 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 Nossa Olha Isso Não Não Acredito Velho Não Acredito Não Acredito O que Que Eu faço Velho Não 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 Nossa Eu vou morrer Aqui Eu vou morrer Olha o furacão Lá Cara Como é que eu saí Dessa Nossa Velho Meu barco Ficou encalhado Não acredito Na ponte Olha o furacão Lá Cara Nossa A cidade Tá alagada A cidade Tá completamente Alagada Velho Todo mundo Conhece Essa ponte Cara Nossa O furacão O furacão O furacão Olha isso Cara Eu vou tentar Entrar em um carro Aqui Velho Eu acho Que é a minha chance De sobreviver Mas como Vou tentar Parar alguém Para 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 Nossa Complicou Para 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 Dá o carro Dá o carro Mano Eu acho Que é a única chance De a gente sobreviver Tá fechado lá Tá fechado aqui Como é que esses carros Como que esses carros Provavelmente ficaram presos Na ponte Nossa Velho Mano A única chance De eu sobreviver Certeza Vai ser ficar no carro Porque Se o furacão Me jogar Para longe O carro Eu peguei Um carro velho Também Né Cara Eu tô preso Nessa ponte Não dá para passar Galera Olha lá Não tem como Passar Eu tô preso Eu tô preso Olha isso Os dois lados Estão Os dois lados Estão Nossa E foi o carro O carro Pifou E agora Nossa O barco já era Teste Sai Franklin Cara A gente precisa Para a parte mais alta Só que Olha onde eu tô Eu preciso vir Para cá Olha onde eu tô Mano Eu acho que eu consigo ir nadando Será que eu consegui ir nadando? Será que eu não apareci Nenhum barco aqui Velho Eu vou pular essa ponte E vou nadando Eu não sei se eu vou sair vivo Aonde foi parar? Meu barco ficou enroscado na ponte A água levou ele embora Sei lá O furacão levou ele embora De novo Mano Eu tô preso nessa ponte Nossa Eu não sei o que fazer Velho Ficou de noite Nossa Velho Cadê o tornado? Cadê o tornado? Nossa Cadê o tornado? O tornado tá ali Cara Olha o tamanho Olha o tamanho do tornado É Eu acho que Nossa Olha isso Olha isso Sai, sai, sai Eu não sei de onde Se esse cara conseguiu chegar Nessa ponte Velho Olha o ônibus Ficou de sugado Entra no carro Entra no carro Meu Deus Tô puxando tudo Puxou Nossa Que 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 Mano Eu fui puxado Olha isso Galera Olha onde eu tô Caraca Vai pra água Vai pra água Nossa Velho As luzes As luzes se apagaram Caraca Que que eu faço Nossa Que isso cara Acho que tem um prédio aqui embaixo Olha isso cara O tornado Vambora Vambora Tem muita gente Nossa Tem muita gente se afogando Olha isso Aí o tornado vai puxar de novo Não acredito Não acredito Não Não Ele me puxou de novo Dessa vez eu tô andando nele Que Olha a quantidade de carro Aí rodou Me rodou Sai, sai, sai Nossa Velho Ai Eu vou cair na água Putz Mano Não 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 Chego Ai Me puxou de novo Não acredito Não vai dar pra viver Não vai dar pra chegar Vai Cidade Nossa Velho Caraca Tsunami Não Solta Me solta Me solta Vai 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 Cara Ele me joga no mesmo lugar Peraí 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 Agora eu vou embora Nada 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 Cara como eu tô vivo Como eu tô vivo Não sei velho Não sei Não sei como é que eu tô vivo Nossa Eu vi uns carros jogando ali Caiu Pessoas mortas Olha isso Bora Vambora Eu consegui nadar e distanciar do furacão Ele deu meio que uma travada Velho Olha isso cara Que agonia Só água Só água Vamos lá Vamos lá galera Vambora 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 Cara Será que eu vou conseguir Parece que eu tô andando Parece que eu tô indo Olha onde o Nossa Onde o caminhão tá Ali tá menor Ali tá menor Tsunami chegou só até ali Cara 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 como que eu consegui Resistir Um tsunami Olha o carro ali cara Aqui eu tô mais baixo Vambora 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 Parece que não tem fim Cara Nossa Nossa no caminhão Tem muita gente aqui cara Vambora Vambora E aí E aí E aí E aí Nossa Tome no chão Tome no chão Tome no chão Sai 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 Olha isso cara O tamanho da onda Um furacão ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre 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 O furacão tá ali atrás Cara Caraca Caraca Moleque Mano Como que a gente conseguiu sobreviver Vé Como Olha isso Olha o furacão Caraca Eu vou lá na casa do Michael Aqui tem água Sai Nossa Carro pifou Entrou água no motor E agora Nossa Vou pegar essa moto Sai 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 Vai Solão Não tem água ainda Véi Galera Conseguimos sobreviver Não acredito Conseguimos sobreviver Galera Cara Não tô nem acreditando Nem acreditando Que isso foi possível Olha o tornado No meio da cidade Bom galera Conseguimos sobreviver O tsunami E o tornado Passamos mal bocados Mas conseguimos sobreviver Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo De fim do mundo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir até uma próxima E fui